Salve galera, aí beleza? Um forte abraço para cada inscrito do canal. Galera, vamos começar hoje aqui ensinar vocês a fazer uma armadilha chamada laço de açoito, não sei como ela é chamada em sua região se for com um nome diferente você coloca aí no comentário para a gente ficar esperto, viu galera? vamos precisar aqui de uma vara, como eu não vou armar no mato, vou armar aqui para vocês verem eu tirei essa varinha aqui de 3 metros, 3 metros e pegamos aqui essa garranchada aqui para fazer o gatilho, esse daqui vai fazer o piquete também que faz parte do gatilho, ok? vamos aqui observar, vamos utilizar essa linhazinha essa linhazinha aqui é super forte, não encontrei um homem ainda para conseguir quebrar ela na mão é forte para caramba também era utilizada nos tempos antigos pelo meu avô eles pescavam, os anzolos eles faziam em casa mesmo, ninguém comprava esse negócio não e a linha eles utilizavam isso daqui para pescar, porque é muito resistente resistente para caramba mesmo utilizar um facão e vamos nessa, vamos começar a fazer a armadilha vamos nessa galera primeiro passo aqui esse é o piquetinho que vai segurar o gatilho vou fazer a ponta aqui e fazer a ponta aqui vou dar o pause e continua pronto, como vocês podem ver está aqui, os piquetinhos feitos na ponta entendeu? agora vou fazer uma cavazinha aqui uma cavazinha aqui para segurar com um pauzinho que vai ficar tipo assim vai ficar tipo assim entendeu? vai ficar aqui assim aí eu vou fazer a cava para ficar certinho, ok? pronto galera, fiz aqui a cava como fica você não entendeu? como é que fica? aí a cavinha perfeito? agora eu vou cortar um pedaço desse pau para ficar assim entendeu? aguarda aí lá vamos cortei pronto aqui agora eu vou fazer lixar aqui um pouco ele e do lado de cá o mesmo esquema entendeu? vocês estão vendo como é? agora aqui encaixa aqui entendeu? para não correr ó entendeu? que aqui vai puxar para cima aí não vai correr aí como é simples assim continua o vídeo vamos pegar para a outra parte agora pronto galera fiz aqui agora a pontinha do gatilho aqui é um pedacinho de pau com a pontinha lugar de amarrar a corda você amarrar a ponta da corda aqui nesse lugar aqui e a outra ponta na ponta da vara entendeu? agora eu vou mostrar a vocês ele já amarrado na ponta da vara vou mostrar a vocês e como é o restante pronto galera está aqui já na ponta da vara vocês podem ver na minha aqui ficou com uns 30 centímetros de cordinha a outra ponta amarrada aqui ó desse jeito e a outra amarrada a ponta amarrada aqui ó entendeu? simples assim aí agora é só pegar aqui e medir por exemplo bateu aqui no chão né? ponta da vara a gente solta e vem com esse piquete um pouquinho para cá do lado da vara vou apregar esse aqui e apregar esse aqui entendeu? dá uns 30 centímetros dá uns 30 centímetros um ponto continua aí mostrar o restante vou apregar aqui piquetes fortemente apregados vocês estão vendo? bem forte bem forte mesmo você por exemplo você puxa uma árvore grande tem que ser uns piquetes bem potentes como eu botei aqui só uma varinha é um piquete simples viu? agora vamos pegar cadê onde eu botei o negócio esse pó aqui ó vou amarrar com cinzal amarrando pronto tá amarradinho assim nesse esquema assim tá vendo? agora precisamos de um pauzinho assim ó entendeu? mas vamos pegar aqui a ponta pegando a ponta aqui ele vai acionar assim ó aqui entendeu? olha o gatilho como é deixa eu já que ficar trabalhando com uma mão só é muito bom não viu? tá feito o gatilho entendeu? como é o gatilho? simples assim eu ainda vou diminuir aqui um pouquinho mas eu vou mostrar a vocês agora eu vou amarrar a uma porta de linha aqui que vai descer e vai fazer um círculo aqui que vai ser quem vai pegar o animal entendeu? vamos fazer? galera a armadilha feita concluída como eu falei o lacinho só é amarrar aqui a ponta da corda você faz um laço aqui ó um simples lacinho entendeu? e passa assim ó por fora ó não pode pegar as pontas se cair pra cá no que ela soita ela vai pegar a ponta do pau entendeu? porque o pau é pra desarmar tá vendo como é? sempre por fora porque aqui você pode fazer o jeito que for o gatilho é assim como é que arma ele entendeu? você vem passa por aqui engancha a pontinha aqui vou dar a mão pra ficar bem certinho pra vocês verem vou explicar meu negócio bem certo tá vendo? simples uma coisa simples e fácil de fazer ó vamos testar rápida ó o pauzinho aqui pego agora vamos testar com um animal vou dar um pausa aqui vamos começar como vocês podem ver a armadilha sempre dá certo vamos testar mais uma vez e aí o galinho se deu mal calma danado calma 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 ó não machuca não machuca o animal pegou na perninha já foi como vocês podem ver a armadilha é super eficaz top mesmo uma armadilha super antiga boa com essa varinha com essa varinha simplesinha que eu botei aqui pra você ver que o gatilho dela funciona pra caramba top mesmo vou fazer pronto galera armadilha feita testada como vocês veem os animais pegam foi solto deu uma paradinha no vídeo mas foi sem querer foi culpa minha não os animais foi solto como você pode ver o galinho ainda tirou onda comigo aqui eu vou mostrar aqui a vocês que alguém pergunta aqui ó como que eu botei a ponta da vara ainda cortei ela só tá com dois metros e pouco dois metros e vinte por aí e isca isca você bota depende do que você quer pegar entendeu aqui eu botei milho botei milho botei dois carocinhos de milho aí pegou quem gostou do vídeo aí ó dê seu joinha aí que ajuda muito e se inscreva no canal que não é inscrito galera se você tem um amigo que quer aprender essa armadilha compartilhe o link pega o link desse vídeo e compartilhe pra ele na opção compartilha aí galera top mesmo armadilha vou fazer outros vídeos com essa armadilha mas porém tem outro gatilho aqui outra espécie de uma corda só utilizo uma corda depois vou fazer outro vídeo explicando como essa armadilha também é o mesmo mecanismo só que utiliza somente uma corda mas eu prefiro mais essa viu depois eu vou fazer esse vídeo e vai ter mais vídeo de armadilhas também galera dê essa focinha joinha qualquer opinião ou perguntas deixe isso no comentário e um forte abraço galera até o próximo vídeo pra semana tem mais valeu galera tchau tchau Obrigado.